Vamos a ele. Ah, ele tá aí? Por que não? Não acredito. Falamos de coisas passadas agora. Sim. Falamos de... Pânico. Hora do pânico. Remakes. Filme antigo. Filme que hoje não representa mais nada. É este homem também. Este homem que você está vendo agora na sua tela e você que está no rádio posso dizer que ele está belo com uma camisa bem despojada uma camisa bonita assim uma camisa soltinha. Clássica. É. Ele já foi conhecido na época de papai como ex-chassi de Aedes aegypti. Sim. Ele foi muito... Sofreu muito bullying no passado. Você se lembra quando ele passava na rua e você gritava Oh, boquinha de dona de bordel! Verdade! Hoje não. Hoje ele é Flávio. Aí está. Parou de fumar. Parou. Parou. Hoje ele é humorista. Ele vai estar em Santos lotando o Vasco da Gama. É fantástico. Poucos ingressos. Compre o seu ingresso, você de Santos para vê-lo. Este homem. Hoje não. Este ser humano. Este herói do Brasil. Ele é Fá-Fé-Fí-Fó-Fuzil. Coisa linda. Fá-Fé-Fí-Fó-Fó. Fá-Fé-Fí-Fó-Fuzil. É o novo programa da Jovem Pan. Maravilhoso. É o novo sábado. Almoço. Almoço de calmo. Fá-Fá-Fí-Fó-Fú-Fú-Fú. E com fufu. Fá-Fí-Fí-Fí-Fí-Fí-Fí-Fí-Fí-Fí-Fí-Fí-Fí-Fí-Fí-Fí-Fí-Fí-Fí-Fí-Fí-Fí-Fí. O povo te ama, Fuzil. Impressionante. Beleza, Emiliano. Fafa é FIFA, Full FM. E eu amo vocês também, amo o público, obrigado por tudo. E é o seguinte, Emiliano, vou falar pra você como é difícil, como é depressivo, mas a gente vai seguir na luta, mascando todos os chicletes do universo. Vamos conseguir superar esta fase de tremedeira e abstinência. Boa. Emiliano, vocês ficaram falando de gatinhos, cachorrinhos, animaizinhos. É o seguinte, olha, não sei se vai ser boa, se não for, eu me inspiro em alguma coisa que aconteceu na resenha ou aceito também indicação de vocês. O que acontece, hoje você pode até a Leijoca, que foi aquele golden que morreu e tal, por ser transportado lá no bagageiro do avião lá embaixo. Hoje você pode andar com um cachorrinho na gaiolinha, dentro, embaixo do banco. Eu quero saber da galera o seguinte, você concorda ou não em animais viajarem no assento do avião? Se o morgado comprar um assento, ele pode pôr o golden, o labrador dele, o gato dele, o cachorro, o animal que ele quiser? Essa é a pergunta. Você concorda ou não com animais saírem das gaiolas e viajarem nos assentos? Claro, você pagando por eles. Detalhe, fuzil. Não só, você já compra dois assentos. O morgado já compra dois assentos. É, compro. Para mim, uma velha textuda. Uma velha textuda. Uma velha textuda. Nossa, mas ela prefere ir no colo. Eu compro à toa. É que ela bate a cabeça. Ela vai sentar no colo de vagabundo. Eu vou falar da velha lá de Uberlândia. Deixa eu falar sério. Espera lá. Deixa eu falar sério. Esse aqui não é debate do Marçal. O que você acha, Sérgio? Esse aqui é um programa de respeito. Eu já me perdi agora. Então, quer dizer, hoje em dia, isso é uma lei, Fufu? Você não foi bem explícito. Está confuso. É, a lei Joca, a lei Joca, que é aquele Golden, começou a vigorar nisso. Você pode ou despachar no pagatinho. Esse cidadão ali, ó, está fazendo graça. Ou você pode pôr numa sacolinha. Por favor. Tem um cidadão ali fazendo graça. Um careca ali, ó. Dá um tapa. É aquele careca ali, ó, que está indo na frente. Ele tem dois. Ele com uma senhora. É. Aquele de azul ali. Ah, tudo bem. É fã de vocês, né? É o careca. Olha lá. Ele está louco para aparecer. Não, vai lá. Fala com ele. Fala com o careca lá. Fala que é dia do corno, vai. Ô, ô, careca. Fala, é dia do corno. Ô, careca, vem cá. Feliz jogo. Dá um parabéns para ele. Não, deixa o careca. Tudo bom, senhor? Tá lá, ó. Ele quer falar. Parabéns, viu? Parabéns, viu? Seu nome? Arlindo Barreto. Alfredo. O senhor estava desesperado aí, querendo... O senhor quer colocar, desabafoga alguma coisa? Jorge Alberto, vai. Eu quero ser Jorge, Jorge. Jorge. Por que isso? Ah, sou dupla personalidade. É humorista também. Jorge Alberto. Jorge Alberto. É o pânico, né? É. É seu marido? É. Nem Mato Grosso. Na cama ele também gosta de ter dupla personalidade e inverter os papéis ou não? Óbvio. Ele mantém a mesa. Manten, mantém. É o Nem Mato Grosso. Ele faz fora da família. E o que você queria falar, meu chefe? Cuidado com o bumbum, hein? Que isso? Cuidado com o bumbum. Hoje eu tenho que os carecas, sabe? Ela é engraçada, velho. Ela é engraçada, velho. É o bumbum do barrito. Volta do bumbum? Que história é? O velho ali me encoxando, meu velho tarado ali, ó. Aquele ali. O cumprime, né? Cinco pavos. Hã? O cara não tem o menor respeito pelo A4Zero. Obrigado, hein, meu. Mas é... É o All, né? O Gil é... É com alguma intenção ou não? É só o Gil. Depois que eu fui ali encoxado por aqui... Entre aquele senhor ali, o Taz ali do CQC e você, eu prefiro você. Obrigado, viu? Obrigado, Fuzio. Prazer em ver. Manda um abraço pro Emílio, pro Samy Dan. Valeu, pá. Obrigado. Olha o negócio dele. Como é que chama ele? O Zuzu. O Zuzu, olha aí, Zuzu. Obrigado, Caril. Careca, querido. Então, Emílio, é o seguinte. Na frente da Japan House aqui, o que acontece? Eles querem... O Senado quer conversar melhorias, como, por exemplo, você ter um contato direto do animal com o tutor, você ter bases de apoio nos aeroportos pra você poder, num caso de ponte aérea, ou alguma... Ponte aérea não, é escala, essas coisas. Você ter um suporte com o animalzinho. Eu já entendi. Eu já entendi. Tem coisas pra melhorar. Posso fazer uma pergunta pra você? Você perguntou. Posso fazer uma pergunta pra você? Pode. Com todo respeito? Claro. E o DPVAT? Claro, sempre. Como a gente sempre teve um com o outro. E o DPVAT? Como é que fica? Como é que fica? Cachorrinho pra lá, cachorrinho pra cá. Tem que pagar. Dia do Corno pra cá, careca pra lá, uma gracinha e o DPVAT. Que tava cancelado. Tava cancelado. E aí? Agora voltou. E aí? E aí? Agora? O que você vai fazer? E aí é o seguinte. Quem reclamar, quando precisar do dinheiro, aí vai ver o quanto esse pouquinho ajudou. Porém, não era cobrado. Agora vai voltar a ser. Ah, não entendi nada. Muito bem. Eu vou perguntar isso aí, então. Bom. Olha, fuzil. É porque não é você que tá na conversa, Sam, é o Emílio. Nossa, que grosso. Sem tretinho. E você gosta de pilha. Briga de medicados. O Sam inventou que agora ele fica louco do remédio da Ibope. Mas eu não sou talarico, não. Vou falar o que aconteceu ontem. Talarico? 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 Talarico, não. Eu não sou o talarico do... Calma, cá, calma. Não, 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 não. Calma, cá, cá. Hoje não dá pra brincar. Tem muitos... É. Hoje não dá muito pra brincar, não, fuzil. Você fica na sua. Você não levanta a bola pro todo mundo. Eu sei que você tá com essa de causa animal. O cara me ataca todo dia e você vem comer o meu rabo. Não, não. Eu sei que... O que é? O cara me ataca todo dia. Eu sei. 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 Deixa eu falar sério agora. Fuzil, essa... Isso pode. Isso pode. Isso ele pode falar. Peraí. Calma. Calma. Calma, fuzil. Acende o microfone. Eu vou desligar os microfones. Boa. Eu não queria chegar a esse ponto. Mas tá nesse nível. Mas eu vou desligar os microfones e vou retirar pessoas da sala. Opa! Se não... É. Até o final da semana eu brigo com o Daniel. É. Se não mantiverem a ordem e o Elan nesse programa. Tá. Tá passando um pouco do... Passar um pouquinho do... Fuzil, o grande problema nisso aí é se você pegar as pessoas mais velhas... Sim. As pessoas mais velhas, assim como tradição, lugar de cão é no quintal. Sim. Perfeito. Sim. As pessoas mais idosas não admitiam um animal soltando pelos. É verdade. Ah, vai trazer o cachorro aqui, vai ficar soltando pelo aqui no tapete. Nem pelo, nem pelota. Agora vamos lá com o Fufu. O nosso herói é com você, Fufu. Fuzil. E assim, Emiliano, antes da gente ir pra essa pautinha bonitinha, eu sei que a sua curiosidade também deve ser a minha. Tá arrumando essa mega produção aqui, ó. A galera colocou aquele cartaz ali, ó. Eu amo você, a melhor é você. E tem essa mega produção. Se você me permitir, eu gostaria de saber o que tá acontecendo. Posso? Claro, Lói. Você deve saber, deve procurar. Por favor. Isso é coisa de escuridência aí. Eu vou chegar aqui e tá escrita a produção aqui. Ô, produtora, me explica assim pras pessoas curiosas que passam. O que tá acontecendo aí? Que eu vi que vocês tem um cartaz, a galera bonita tirando foto. O que tá acontecendo aí? Eu não sei porque eu tô falando baixo, é foto, né? O que tá rolando? A gente tá numa gravação de um clipe. E do quê? Pode divulgar, porque a gente já lança agora em primeira mão. Antes menos de você, a gente já lança... Do Yuri, quem é o Yuri? Ô, Yuri, chega aí, ó. Grande, olha a fera aqui, mano. Mano, lançando o seu videoclipe. Grande, Yuri, mano. E aí, Yuri, que fenômeno você... Qual o sucesso, estilo musical? É estilo gospel. Gospel, boa. Mas é rock? Que tipo... É gospel. Música pop? Pop. Música pop. Boa. Pô, que legal de todas as coisas que eu pudesse dizer e tal. Pô, Yuri, parabéns. Yuri Costa. Qual é o seu Instagram pra gente já divulgar já? Arroba eu, Yuri Costa. Eu, Yuri... E vocal livre também. Vocal livre. Pô, parabéns, sucesso pra vocês aí, ó. Tá vendo? Grande Yuri aí, meu. É, pessoal. Por que essa simpatia? Por que essa simpatia com o povo e grosseria conosco? Não. Simpático com o povo e grosso com os colegas de trabalho. Por que isso? Mas aí você... Então é o seguinte. Eu até, Emílio, acho que foi um sinal divino. Uma pomba deu uma cagada aqui, ó. Eu tomei um cocô de bomba ali de Bastard. É dinheiro. Aí eu tava refletindo. Eu tava refletindo. Eu falei, peraí. Por que esse tipo de confusão com pessoas que são da minha família? Por que esse tipo de entreveiro? Porra, eu amo os caras, eles me amam. Não há motivos pra gente discutir. Então eu gostaria de pedir desculpa pela excitação que teve no momento atrás. E dizer que a gente é toda uma grande família que se ama. Aí eu refleti muito isso. Família Ritthofen. Isso. É a família Ritthofen. Os irmãos Menem. Tem, mas é. É. Não, mas é. É, os irmãos Melendis. Menendis. Menendis, é isso. Esse casal que veio de onde? Jacareí. Mano, eles são marido e mulher. Dá uma olhada. Ela parece mais irmã dele do que... Posso estar falando besteira, mas... Todo mundo fala isso, não é? Cara, eu pareço mais o meu sogro, viu? É? É. E aí, no caso, ela... Você vê a foto do meu sogro, é a mesma careca. Vocês são de Jacareí. Jacareí, interior de São Paulo. Vieram pra ver todo mundo lá na Dirce, ó, o pessoal do Pânico. Isso. Cara, eu tô esperando o Emílio pagar um almoço pra gente lá na Dirce daqui a pouquinho. Boa. Sem gracinha. Sem gracinha. Tá fechado. Vai descer lá, já vai deixar pago. Qualquer coisa deixa até na sua conta. Ele falou que paga mesmo, ó, que momento. Zio. Cara, daqui a pouquinho, já tô encostando lá na Dirce, encontro vocês lá pra acertar a minha conta. E, ó, só pra não perder a viagem, aproveitar esse clima amistoso que nós estamos, você é a favor que o animal de estimação viaje no assento ou no bagageirinho? No assento. Tem que comprar, vai, não importa o tamanho. Não importa o tamanho. Essa pauta aí. Obrigada pela simpatia que hoje o nosso dia se vê. Essa pauta. Quer carimbar a pauta. O cara não faz o menor sentido. O cara não faz o menor sentido. Só pra não ter nenhuma conclusão. Não. O cara bate um papo, vai lá no gospel. Aí, ó, o cachorro. Jacarei. Aí ele quer falar do cachorro. O cachorrinho. O cara bate um papo, não é nada. Não, vai do nada. Mas me fala uma coisa. O cachorro. O cachorro. O cachorro. Ai, dormi. Vai fumar um cigarrão. É, volta a fumar, irmão. Na boa. Olá, mano. Ô, Emílio. Ô, Emílio. Você podia deixar um só pra... Só pra dar uma leitada. Você podia deixar um, né, Emílio? Ou então o Samy me dá um pouquinho desse negócio aí que eu queria. E o cachorro. Eu já não sei mais. Não, mas não sei. A vida é mó. O cara falando de Jacarei na dílice. Tá de Jacarei. Você parece com o seu pai. Vamos na dílice. Não, vai pá. O Emílio é um paga. Mas me fala uma coisa. E o cachorro. No avião. É que a pauta. Ele não quer perder a pauta. É, ele fala... Esse repórter é louco. Obrigado pelo seu mesmo prestado. Olá. Valeu, Fufu. Só cumprimentar a polícia. É isso aí. Obrigado pelo seu mesmo prestado. Muito bem. Valeu, Fufu.